Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Os assuntos debatidos durante a sessão plenária desta quinta-feira. Homenagens marcam volta de sessões solenes após o ano e meio de suspensão. Parlamentares repercutem a greve de trabalhadores do transporte coletivo em São Luís. Censo escolar mostra a migração de alunos da rede particular para a rede pública de ensino. O projeto de lei sugere CPF como o único documento de identificação. E as diretrizes para a criação de musicultura e orquestra sinfônica do Maranhão. É agora no portal da Assembleia. Terminou agora há pouco as sessões solenes que marcaram a volta das homenagens especiais feitas pelo Legislativo a personalidades que se destacam no Maranhão. Vamos ao vivo falar com o Ronald Segundo que vai contar para a gente como foram as solenidades. Boa tarde, Segundo. Olá, Eli Coelho. Muito boa tarde a você. Muito boa tarde também a todos que nos acompanham aqui pela TV Assembleia. Exatamente. Tivemos uma manhã de muita produtividade e movimentação aqui no plenário da casa. Logo no início da manhã, uma sessão solene que homenageou duas personalidades, dois cidadãos aqui no Estado do Maranhão com a maior honraria do Poder Legislativo, a medalha Manuel Beckmann. O primeiro a ser homenageado foi o senhor Lorival da Cunha Souza, engenheiro civil. E o segundo homenageado foi o senhor Francisco de Assis Soares, engenheiro eletricista. Zeri Coelho, para quem nos acompanha, a maior honraria do Poder Legislativo, como eu falei agora há pouco, a medalha Manuel Beckmann, é uma honraria que é concedida aos cidadãos e cidadãs aqui no Estado do Maranhão como uma maneira de reconhecimento pelos bons serviços, excelentes serviços prestados em todo o Maranhão. Portanto, o senhor Lorival da Cunha Souza e também o senhor Francisco de Assis Soares receberam a medalha Manuel Beckmann em razão da contribuição de muitos trabalhos prestados em relação a campanhas educativas, por exemplo, de segurança no trânsito. O senhor Lorival Cunha de Souza é coordenador da SOS Vida pela Paz no Trânsito e o senhor Francisco de Assis, coordenador da entidade Observatório do Trânsito no Estado do Maranhão. Após essa solenidade, que concedeu as medalhas Manuel Beckmann, nós tivemos também a solenidade que concedeu o título de cidadão maranhense ao empresário, o senhor Sérgio Parente. Esse título, Eli Coelho, ele foi concedido por meio de uma aprovação do projeto de resolução legislativa aqui na casa que é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto. E é exatamente sobre esse assunto que eu converso agora com o empresário Sérgio Parente. Agora, legitimamente cidadão maranhense, tem muitos trabalhos prestados em todo o Estado. Seja muito bem-vindo à TV Assembleia, senhor Sérgio. Como é que o senhor recebe essa honraria? É, com muito prazer. Primeiro, boa tarde a todos, ouvindo à TV Assembleia. É, tem que ter com muita humildade, né, e com muito prazer que a gente recebe essa honraria que nós estávamos recebendo aí o título de cidadão maranhense, né. E isso muito nos honra para que nós possamos colocar e a gente agradecer muito, né, a lembrança do presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, que lembrou do nosso nome, né, e nos honrou muito com essa comenda. E hoje nós estamos recebendo título de cidadão maranhense. E agradecer também a todos os deputados que fazem o corpo da Assembleia Legislativa do Maranhão por ter aprovado por unanimidade o nosso nome, né, com tamanha honraria. Eu destaco que o senhor é da cidade de Sobral, portanto, do estado do Ceará. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a sua história aqui, o vínculo afetivo com o estado do Maranhão. O senhor, como empresário, também tem uma relação de contribuição econômica muito forte com o nosso estado, bem frisada, inclusive, durante o pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, com a geração de empregos, por exemplo. Como é que tem sido essa trajetória, senhor Sérgio? Bom, nós chegamos aqui, por volta de 1999, né, e implantamos a nossa empresa aqui em São Luís. E vimos de lá pra cá, com muita luta, né, com muito apoio, né, do povo maranhense, atendendo aí aos nossos clientes e tentando, né, melhorar cada dia, cada vez mais a empresa e, com isso, melhorar também a vida dos maranhenses, né, que a gente tanto quer do nosso lado e eles que nos ajudam, né, tanto trabalhando na nossa empresa, como também nos ajudam prestigiando os nossos serviços e produtos. Muito obrigado pela sua participação e, mais uma vez, parabéns pelo título. Eu que agradeço e, mais uma vez, quero aqui dizer que é com muita humildade que a gente recebe esse título e a gente sabe da responsabilidade que cresce e que nós temos projetos mil para melhorarmos cada dia aqui no estado do Maranhão e melhorar também as coisas para o povo do Maranhão. Muito obrigado. Portanto, Eli Coelho, realmente foi uma manhã bastante produtiva, com muita movimentação, como eu falei no início, aqui no plenário da casa. Eu lembro que as sessões plenárias, por exemplo, as sessões ordinárias estão acontecendo aqui no Poder Legislativo Maranhense às terças, quartas e quintas, sempre a partir das nove e meia da manhã com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e hoje, portanto, nós tivemos a sessão ordinária que começou pontualmente a partir das nove e meia transmitida pela TV Assembleia. Durante a sessão plenária de hoje, Eli Coelho, nós tivemos vários temas tratados pelos parlamentares aqui no plenário da casa, entre eles a agenda da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado Rafael Leitor, e também a notícia de paralisação do transporte público aqui na capital maranhense. A gente vai acompanhar agora como é que foi toda essa movimentação. O deputado Hélio Soares classificou de maneira positiva a gestão municipal de Lago da Pedra. O deputado César Pires homenageou o jornal O Estado do Maranhão pelos seus 62 anos de existência. O deputado Hélio, todo o curso, destacou a agenda política do PSDB. Já o deputado Rafael Leitor deu destaque para a agenda da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Senhoras e senhores, é que é um tema muito importante e que eu peço a colaboração de todos os senhores e agradecer também ao presidente Otalino Neto, que tem sido um grande parceiro nesse debate e que nunca tem medido esforços para que esses debates aconteçam. Então fica agendado dia 27, próxima quarta-feira, na cidade de Imperatriz, no auditório da UEMA-SU. Entre os temas que movimentaram o plenário da casa, a paralisação do transporte público, que mexeu com a rotina da capital maranhense nesta quinta-feira. Os deputados Duarte Júnior e doutora Iglesio se pronunciaram sobre o assunto. A população não pode ser penalizada sem poder sair de casa para chegar ao emprego. Já está tão difícil a situação de trabalho das pessoas, já está tão caro pagar passagem. E aí as pessoas não têm acesso a chegar porque cortaram 100% é uma afronta. Nós precisamos, em primeiro lugar, cobrar da Prefeitura de São Luís atenção com esse tema. Não se pode discutir o transporte público tão somente quando há paralisação. É importante debater o transporte público com a atenção que esse serviço essencial merece. E ainda sobre a greve dos trabalhadores do transporte coletivo, durante toda a manhã, muita gente teve dificuldade de chegar em seus destinos dentro do horário. Apesar da determinação da Justiça de que 90% da frota deveria circular hoje, nenhum coletivo havia saído das garagens. Seu Jorge acordou bem cedinho para ir ao trabalho. Ele só não sabia que São Luís amanheceria sem ônibus. Você chegou na parada e não sabia que estava tendo greve? Exatamente. E aí como é que foi? Como é que está sendo com o senhor? Decepcionante. Eu vou ter que me virar agora, né? De outra opção. Assim como o seu Jorge, seu José também estava na parada, com esperança de pegar o coletivo para voltar para casa. Olha, eu estou mais ou menos uns 20 minutos. É que eu estou vindo ali do Viva Cidadão, para resolver lá um problema de documento. A gente está procurando alguma forma de a gente chegar em casa. Até agora nada. Nesta quinta-feira, a capital maranhense amanheceu sem transporte coletivo rodoviário. 90% da frota estava recolhida devido à paralisação dos rodoviários, definida em Assembleia Geral na semana passada. A categoria está reivindicando reajuste de 13% nos salários, jornadas de trabalho reduzidas para seis horas, ticket de alimentação no valor de R$ 800,00, manutenção do plano de saúde e outras pautas. A Prefeitura de São Luís acionou a Justiça do Trabalho para que os ônibus voltassem a circular. Apesar disso, nenhum coletivo havia deixado a garagem até o final da manhã. E veja no próximo bloco, o censo escolar mostra a migração de alunos da rede particular para a rede pública de ensino. E o projeto de lei sugere CPF como documento único de identificação. Você acompanha logo após o intervalo. Todos os anos é realizado um censo escolar pelo Instituto Educacional Anísio Teixeira, o INEP, para saber como anda a educação brasileira. Este ano, a pesquisa mostrou mudanças consideráveis, como a migração de alunos de escolas particulares para instituições públicas. O censo escolar é realizado todos os anos, entre os meses de maio e agosto, em todas as escolas públicas e privadas do ensino básico do país. É considerado o principal instrumento de coleta de informações e mais importante pesquisa da estatística da educação brasileira. A pesquisa é feita nacionalmente, com todas as escolas públicas e privadas do Brasil, onde são coletadas informações do gestor escolar, do profissional escolar, da escola em si, dos alunos e não é de toda essa gama que é a educação brasileira. Em todos os estados e todas as instituições participam, então, todas as quatro dependências, a estadual, municipal, federal e privada. A pesquisa estatística contempla várias etapas e modalidades da educação básica. Ensino regular, composto pela educação infantil, ensino fundamental e médio, educação especial, escolas e classes especiais, educação de jovens e adultos, UEJA, educação profissional, cursos técnicos e cursos de formação inicial continuada ou qualificação profissional. Com a pandemia do novo coronavírus e a crise econômica, o censo escolar mostrou que muitos pais tiraram os filhos de escolas particulares e optaram pela rede pública de ensino. Muitos porque os pais perderam o poder de compra, o poder econômico teve uma avaliação e aí vieram, né? E aí, para surpresa nossa, eles estão muito bem adaptados aqui. Então, nós tivemos, sim, essa migração de estudantes da escola pública para particular. Agnes e João Pedro são estudantes do primeiro ano do ensino médio e tiveram que alterar a rotina por causa da pandemia. Os dois saíram do ensino privado para o ensino público. Para mim, é a melhor escola que eu já entrei desde a minha vida, desde o terceiro ano até aqui. Eu estou achando legal, está sendo uma boa experiência para mim. Estou achando bem interessante aqui. A escola é muito legal, as pessoas aqui são bem legais, o ensino aqui também é muito bom. A escolha pelo ensino público não é apenas pela gratuidade, mas também pela qualidade do ensino, que tem melhorado nos últimos anos por conta das falhas corrigidas através das análises do censo escolar. Como um instrumento estatístico, o censo é um instrumento muito importante para que a gente possa aferir, nós possamos avaliar como tem sido a procura e, sobretudo, a permanência do estudante nas escolas. Então, nesse momento em que nós temos observado em números, e, na verdade, na manifestação de vários gestores e autoridades, em que tem existido uma evasão muito grande, quando nós temos um instrumento como esse e nós percebemos que continua existindo uma procura pela escola, especialmente na esfera pública, a gente fica muito satisfeito em saber que o estudante ele continua buscando, continua acreditando na educação para conquistar os seus sonhos. Um projeto de lei que tramita no Senado estabelece que o cadastro de pessoa física seja o número suficiente para a identificação do cidadão brasileiro em todos os bancos de dados do poder público. A medida visa simplificar o atendimento aos usuários dos serviços públicos com a redução da burocracia. Tramita no plenário do Senado um projeto que torna o cadastro da pessoa física um CPF como o único documento de identificação da população. Mas o que será que as pessoas acham desse projeto caso seja aprovado? Olha, eu acho que deixar como está, acho melhor, né? Ajuda pela facilidade, né, de estar decorando não estar andando com um monte de documento na carteira. Eu acredito que vai melhorar, porque o CPF, basicamente, todo mundo sabe seu CPF, né? É bom, porque você evita você andar com várias opções, né? Em votação simbólica, o projeto de lei que ainda está em tramitação estabelece que o cadastro de pessoa física seja um número suficiente para a identificação do cidadão brasileiro em todos os bancos de dados do poder público. Caso aprovado, o cidadão terá acesso apenas com esse número de identificação a serviços como prontuários no sistema único de saúde aos sistemas de assistência e previdência social como Bolsa Família, benefício de prestação continuada e registros no INSS. Além disso, o número de inscrição do CPF deverá constar nos cadastros e nos documentos de órgãos públicos, no registro civil de pessoas e nos conselhos profissionais. O novo documento, caso emitido, terá o mesmo número de identificação. No Maranhão, a presidente do PROCON explica o que a mudança traz de benefício para a população e qual o seu impacto. O projeto é muito importante por conta da unificação do CPF em um documento para todas as inscrições públicas. Hoje nós temos o CPF, o RG, temos a CNH e a solicitação do CPF como um único documento vai, no caso, facilitar a vida do cidadão. E, por exemplo, o RG não é unificado em todo o país. Quem emite um RG aqui no Maranhão pode emitir outro RG no Piauí. Isso ainda não foi organizado pelo Congresso Nacional, mas já é um avanço. Nós temos o CPF como um documento único de identificação do cidadão. E veja no próximo bloco as diretrizes para a criação de musicultura e da Orquestra Sinfônica do Maranhão. A gente volta já. Estão abertas as inscrições para a 16ª semana do Teatro no Maranhão que este ano vai ter como linha conceitual o protagonismo de mulheres, público LGBTQI+, pretos, indígenas e pessoas com deficiência. A programação conta com exibição de curtas, stand-ups, oficinas e espetáculos. As inscrições estão sendo feitas no link Semana de Teatro 2021 até o dia 3 de novembro. E o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa estabelece diretrizes para a criação do Programa Pedagógico de Musicultura e Orquestra Sinfônica do Maranhão. Um dos objetivos é preservar a cultura local e criar formação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social. Saxofone, flautas, trompetes, xilofone. Nas mãos dos músicos, cada instrumento revela um som único que encanta. unidos formam a orquestra e as individualidades dos sonhos se harmonizam. O encanto só aumenta. O orquestra é um grupo de instrumentistas que se reúne para fazer música. E a Escola de Música, ao longo da sua existência, desde 1974, ela vem formando instrumentistas que já deu, inclusive, para montarmos vários orquestras. Inclusive, já houveram vários projetos. E o que vocês estão vendo aqui, na verdade, é uma banda sinfônica. Qual a diferença entre banda sinfônica e orquestra? É exatamente por conta da instrumentação. Então, aqui, vocês não estão vendo as cordas circuncionadas, que são os violinos, os violoncelos, as violas. Mas, no lugar desses instrumentos, nós temos o triplo de madeiras, que são os clarinetes, saxofones, flautas, que substituem. E, em inglês, significa wind band, que é orquestra de sopros. Ou orquestra, wind, wind e orquestra, que é uma orquestra de sopros. Na verdade, a banda sinfônica equivale a uma orquestra. Criada há mais de 40 anos, a Escola de Música Lilá Lisboa, de Araújo, já formou centenas de músicos maranhenses. Talentos de uma orquestra que se renova ano após ano, com a chegada de novos alunos. O Gabriel Oliveira não é mais um novato, já é um profissional, formado pela Escola de Música do Maranhão. Os músicos de sopro aqui de São Luís, no Brasil inteiro, acho que 90% vem dessa formação aqui, da banda sinfônica, né? É que a gente toca vários estilos, toca valsa, toca choro, toca samba, toca tudo. Então a gente, meio que prepara a gente para o mercado de trabalho, né? Que é muito saturado, assim, de músicos de sopro. Nós temos vários músicos atuando aí profissionalmente em outros estados, e até em outros países também. A Escola de Música já enviou músicos para bandas do Exército, bandas militares de uma forma geral também, professores também que estão atuando aí nos interiores do Maranhão, então a Escola de Música é isso. E a gente se sente muito feliz, né? Formar músicos, revelar novos talentos, manter uma orquestra sinfônica atuante requer tempo e incentivo. Um projeto de lei aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Maranhão oferece essa oportunidade. A gente, na verdade, vive torcendo porque esses projetos se transformam em realidades, porque a gente sabe como é custoso. Eu fui aluno, eu sou diretor, mas também tive todo esse processo de precisar desses projetos, projetos sociais, esses projetos que estão sendo aprovados, para a gente de muita valia. O PL de autoria do deputado Hélio Soares estabelece diretrizes para a criação do Programa Pedagógico de Musicultura e a Orquestra Sinfônica do Maranhão. O meu sentimento, o meu pensamento foi fazer com que nós possamos incrementar cada vez mais o que nós temos de melhor na nossa cultura maranhense. E a musicalidade faz parte das nossas vidas. Por isso, criei esse projeto a Orquestra Sinfônica de São Luís do Maranhão para que possamos cada vez mais incentivar a nossa cultura musical. Assim, a música segue a encantar a todos e a Orquestra Sinfônica harmoniza os sons, os ouvidos e o coração das pessoas. E o portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br barra tv. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, Boa tarde,